Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e o canal Obra Nerd pra você que tá chegando agora e não conhece se trata de um canal nortista que procura dar uma abordagem pra cultura pop, geek, nerd de uma forma bem mais divertida com o nosso sotaque, com a nossa cara poxa, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sino e conforme for assistindo o confininho dos nossos vídeos, por favor dê o like que ajuda demais o nosso canal e até a próxima Tchau